Cabelinho disfarçadinho, bigodinho fininho Chinelinho branquinho naquele pique, né Juninho? Pique de vilão, de glock na mão Peguei meu foguetão, parti pro bailão No bailão, de glock trajadão no bailão De glock trajadão e o pentão Nessa fada chamou sua atenção É o pentão, chamou sua atenção Platinadão, moro saiadinho, viajou em mim Bigodinho fininho, cabelinho bem disfarçadinho Moreno, todo tatuado, todo lombradinho Todo tatuado, todo lombradinho Passa a buceta em mim, roça a buceta em mim Passa a buceta em mim, roça a buceta Moreno, todo tatuado, todo lombradinho Caralho, todo tatuado, todo lombradinho Passa a buceta em mim, roça a buceta em mim Caralho, passa a buceta em mim, roça a buceta Corta aí, corta aí Pique de vilão, de glock na mão Peguei meu foguetão, parti pro bailão As piranha brotam já na intenção Que se pisca pra nova é ser só serradão Senta que senta, mina safada Na ponta da peça ela fica molhada Pisca xereca pros criados A boca só toma aqui, toma aqui, toma rajada Deu de glocada, junto com a rapazia Deu de glocada, elas querem sentar na vara De glocada, junto com a rapazia Deu de glocada, elas querem sentar na vara Tá bom? O que mais? Cabelinho disfarçadinho, bigodinho fininho Chinelinho branquinho naquele pique, né Juninho? Pique de vilão, de glock na mão Peguei meu foguetão, parti pro bailão No bailão, de glock trajadão No bailão, de glock trajadão E o pentão, chamou sua atenção É o pentão, chamou sua atenção Tudo, tatuado, pá, tudo, lombra, gente Carai, tudo, tatuado, pá, tudo, lombra, gente